Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William, este daqui é o canal NormalGamer De volta com Oren, The Will of the Wispies E galera, nós vamos continuar a nossa jornada Se você não viu no vídeo anterior, o Oren encontrou a Khan Pena que ela foi atacada e está entre a vida e a morte Bom, inscreva-se e dê seu like e ative também o sininho de notificações Para que você possa acompanhar tudo o que acontece aqui no canal Bom, bora jogar Opa Minero Corlec Beleza Ok, achei que poderia ter mais alguma coisa por aqui Ok, achei que poderia ter mais alguma coisa por aqui Eu vou colocar a pina aqui porque a gente vai utilizar ela mais vezes E vamos dar uma olhada aqui Nossa Descendo Não sei se vocês se lembram, mas a gente chegamos a passar por aqui Opa Ah não, aqui eu já estive Deixa eu ver o caminho para lá mesmo Nós vamos tentar recuperar os olhos da floresta Na frente Olha o smoke Quando a escuridão chegou, coloque e enviou o smoke para verificar se foi um fudência do bosque Lurento Mas o portão Agora coloque e enviou o para-brilho para você Porque uma luz foi perdida lá dentro Luz pequena Luz solitária É escura, mas talvez você consiga encontrá-la Se brilhar o suficiente Eita Que isso Esperaremos por você Ela é ágil Ela é bocanha Ela é quem? E aí E aí É para cair aqui Ótimo Nossa, isso aqui tem que ser bem devagar Nossa, o que é isso? Aqui é onde os olhos da floresta se perderam na noite cega Essa floresta sempre foi escura, mas em degravação deixou ainda mais sombria e mais perigosa Ah sim, vai iluminando Aqui, aqui está o íi Mais um Um Pessoal Escolhendo Dois Olo Não Olo Pessoal Encontro Quando A Ble Agora Tu E aí? Certo, então a gente volta aqui onde a gente saiu. Nossa, que visorinho chato! Ok. Ficar sempre na luz, porque senão escuridão te engole. Parece que já a gente volta com o controle aqui. Ok. Ok. Beleza, aqui agora acho que dá pra gente voltar. Vamos lá. Vamos lá. Agora fica pra frente. Vamos pra cá escuro, não dá pra ir. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Nossa, olha isso! A solar está na usa. Uh, vai, vai? Vamos lá, vamos lá. Mais ruim, tá! E agora o que foi isso? Eu acho que vou ter que voltar então né? Então a luz ilumina ali embaixo, provavelmente já está para passar aqui, beleza. Cheguei. 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 A gente vai ter que encontrar pedras fundamentais então para poder abrir essa outra porta A gente vai ter que encontrar Ok A aranha Ótimo Vamos abrir a porta Vamos abrir a porta Vamos Opa Vamos lá Vamos pedir um lugar que tem luz Caramba esse lugar é muito difícil Ok Ok Ir para frente Ah Uma habilidade Claro Você obteve uma nova habilidade Segure LT para vincular X, Y ou B E uma hora de luz que causa dano em inimigos Drena energia Ok E o que eu vou abrir mão? Vai ter que ser um arco Ah que bacana isso Ah que bacana isso Ok Bom Parece que isso é direto Ocho Ocho Ótimo 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 Vamos descer Essa luz aqui ela vai para frente Ok. Não tem como passar ali. E vamos subir. Opa. Vamos trocar o Mineiro Barleque. Ok. Beleza. Vamos lá. Olha a curva. Ótimo. Vou salvar. Vamos lá. 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 Aqui. pega aquele fragmento azul aqui e eu posso usar o clarão por mais tempo, vou descer aqui mais um pouco ok opa tem algo aqui você está brilhando, você é um espírito, tentei capturar alguns vagalumes mas eles ficam fugindo, pensava se tivesse algo para colocá-los dentro ok será que é por aqui vamos nadar ótimo acima ok ok abrimos eu caminho aqui temos aqui um santuário de combate ok 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 Vamos, isso Beleza, melhoria de expansão para fragmentos, o que a gente agora vai poder usar mais vamos ver o que eu posso colocar aqui, ok vou melhorar o arco aqui e galera vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito grande, então por favor inscreva-se, deixe seu like ative também o sininho de notificações, bom galera é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima!